Chico Nikon Yuan Nikoni Nikoni Bacarayou China de São Paulo Top 4 São Paulo China e aqui China de São Paulo Top China de São Paulo e aqui É... É coca e fanta Suco de mocego Suco de mocego Suco de mocego Não quero, não quero Suco de mocego dá problema no intestino Moleque otário mano É rapaziada, calma com chinas que não são chinas Estão falando japonês aqui Estão falando japonês aqui Estão falando japonês na onde? Na... Calma aí Mas eu não estou entendendo mesmo o que eles estão falando então Eu vou ativar o tradutor aqui, auto-tradução Vamo ver, vai saber se sai algo bom e vira thumb Ah não, 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 não Vou deixar os caras mandar o texto em japonês pra pôr na thumb Ninguém vai entender nada Moooo Top China Top China Brasil Qual que é o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro? Você é verdadeiro? O verdadeiro é o Fallen Eita, eu nem vi o feitiço que eu vi Mas eu vi com esse feitiço e matei o sumo Bruno Não Tá em outro universo aí, Bruno Tá me... Nossa, estão lá em cima e nem me chamaram Opa Cara, esse Bruno cai em outro universo Vai dar bom aí ou eu continuo aqui embaixo? O que vai dar? Aqui já deu bom Beleza, então eu continuo aqui embaixo Eu vou testar o novo item dele, mano O que é o sumo? Ih, cadê o sum? O sum sumiu O cara tá segurando minha linha aqui, ó O sum sumiu, cuidado Eu não sei, fei Qual que é o verdadeiro sum? Você, né, que tá com a armadura quebrada Cara, achei o Enriro que tá Calterando sumia aqui Qual? O que? Exatamente o que eu tô utilizando nesse exato momento Aqui ó, caltera qualquer um, mano Você tá doido Pô, consegui recuperar Ah, o Dairotão? O Dairotão, só queria entender Porque eu tô contra toda a humana Dairotão, aguarde Pô, só não fui aí Porque eu tava ocupado ali Com o XP do mundo do nosso amigo, tá? Quase deu bom De boa, mano Aqui ó, mas... Vou deixar uma visãozinha aqui, tá? Tá bom, isso, isso, isso Perfeito, mano Ah, mano Bruno tá me ferrando Só um pouquinho, né? Ó, cuidado que sumiu aqui, pão O... Ah não, tá aqui E aí, Bruno, você vai deixar pra mim alguma coisa na jungle ou... Vou ter que me esforçar pra pegar? Cara... Ah, vou frisar o fundo Tá difícil, pão Eita Tá difícil, pão Tá difícil Relaxa, pão Quer trocar comigo? Quer que eu faça o mid? Oh... Do mid Do mid tá safe A parada é aqui, ó Eita, tão invadindo, mano Calma que eu vou se beijar Os caras tão me invadindo e o cara tá me tirando a XP todinha aqui do... Do mid Para de formar, Bruno Ele tá mandando avançar, mano O China é louco O China tá louco Ei, China louquito Vê o louco na China Nossa, o Sun é muito chato, mano Ele vai jogar muito recuado Pode parar bem, galera Ah, vou avançar aqui Vou começar a rotacionar, pão Porque o Sun não vai sair daqui então Eu vou rotacionar Beleza O cara tá me tirando todo o XP aqui, velho A agulha gastou tudo Tô dando recall, tá? Tá bom Não, peraí, peraí Deixa eu pegar a XP aqui, velho Tô chegando aí Vou ter que me matar pra conseguir pegar a XP, velho Porque o Bruninho tá me complicando Tigreuzão jogou muito Tô com 0 abates e 0 assistências Menino bom É bom nada, eu não consigo farmar, velho É bom Nossa, pegou mal o boi que a Angela lutou em você Vai, Yak Uh Não acabou nada, ele sai, ele sai Ah, Yak, acho que eu vou perder minha torre, pão Não será em vão Ah, Angela, aí cê tá Aí cê é chapão, né, Angela Toma Tomou só uma pra ficar ali, eita Ah, ah, ali Deixa ele, deixa ele, relaxa Ah Ajuda-te, Creal Cara, tá osso Boa, Yakzão, boa Ixi, esse aí conhece o Papai do Céu já Eu vou ter que refocar, pão Vou ter que refocar, pão Que eu não tô conseguindo focar na partida Por causa desse Bruno Vai lá, pão Esquece o Bruno, mano Esquece o Bruno Ah, vou ter que esquecer o Bruno Que eu não tô conseguindo focar, galera Pô, o maluco tá puxando mid ali Ele não tá me ajudando não, velho É porque a Kagura tá muito ruim farmando e ainda tá com mais farm que eu Só peguei o Minion, pão Só peguei só um que ainda foi eles que matou Não, tá safe Eu vou tentar rotacionar e pegar pelo menos as assistências, tá ligado? Sim, sim Ó, seis minutos de jogo, eu acabei de fechar meu relógio Ó lá, rubi o ult Consegue sair? Consigo Ah não, velho Se eu tivesse flash, eu ia te matar Mas tá bom, deu bom É, eu flashei aqui, mas acabei flasheando errado também Qual foi? Tá bom nada não? Cara do céu, o Dyrofi tá muito forte com esse novo item, Ek Tá Tá ridículo de bom Mano, eu calterei sum, mano Um hero que colocam lá no último meta, calterando o meta, tá ligado? Uhum Uhum Ó só, mano Troca de skin, muito difícil me adaptar a skin nova E bom, calmo, calmo, calmo Me ferre... Ai é, que seu no Tommy Stone eu matava Acabei de stunar ela Mas também não vi ela jogando não Obrigado Vou avançar minha bot aqui, pô Beleza Tô só as noipon nos caras aqui, mas eu vou dar B Eu peguei o Red aqui que o Bruno ia pegar, tá ligado? Eu peguei o dele, mano Ah, cara, mó fominha Não, mas eu peguei... é... É, acho que não vai sentir falta não Depois eu devolvo Tina, tô sem problema Agora sai e vai dar problema pro Tina Menino, sai dando problema pro Tina Tina, Tina com problema Ô, Luco Tem que puxar a mídia aqui, tá bom? Beleza, beleza Tô avançando minha bot também Vai ter Lorde Zanjain, pai Vai dar Pentakill Ah, não quero tomar front, não Deixa eu segurar aqui, ó Oxe, como assim, summa, summa, um com calma Puxar não, Rubi Pra dentro da torre é mancada, velho Tô pegando aí, pão Iek, Iek 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 Eu peguei seu Savage, não foi? Iek, você pegou Foi na mordida do bicho, mano Iek, você é um monstro Iek Iek, eu vou te dar a Exposed Eu juro, não foi de propósito Não fui eu em si, tá ligado? Foi uma mordida da parada Iek, nosso relacionamento acabou Ué, gente, é um popô no time Cara Rapaziada, tem que ser meu namorado Comenta aí, velho Que meu relacionamento aqui acabou Size, desculpa Size Eu te amo, seu porra, relaxa Eu sei lá Cicca Cicca Cicca